Dulce de maracujá trufado, gente, essa sobremesa é de arrancar suspiros. É muito boa de fazer, rápida, econômica e fica muito, muito boa. Faz aí na sua casa que eu tenho certeza que todos vão amar. Para essa receita vamos precisar de poucos ingredientes. Duas caixas de leite condensado. Meia caixa de creme de leite. 300 gramas de creme cheese. Duas xícaras de suco de maracujá concentrado. Meia xícara de leite em pó. Vamos bater tudo muito bem no liquidificador. Lembrando que a marca dos produtos é de sua preferência. Vai me contando aí de qual cidade ou estado você está assistindo essa receita. Assim consigo te mandar aquele abraço no próximo vídeo. Vamos derreter 300 gramas de chocolate no micro-ondas ou em banho-maria. Vamos misturar com o chocolate uma caixa e meia de creme de leite. E misturar até agregar bem. Aqui a gente vai preparar uma ganache. Agora é só montar a nossa sobremesa. Quer sobremesa mais fácil e gostosa que essa? Não tem. E para deixar essa sobremesa bonita mesmo. Vamos ir fazendo alguns riscos de chocolate na tigela. Igual vocês viram aí no vídeo. E depois é só vir com esse creme que acabamos de bater no liquidificador. Vamos espalhar por todos os cantinhos. Vem com uma camada da ganache e misture com o auxílio de uma colher. O ideal é que você não misture muito. É só para deixar esses riscos bonitos na sobremesa. Depois vem com mais uma camada do creme. E vamos finalizar com o restante da ganache. Essa sobremesa, além de muito gostosa, ela fica linda de se ver. Dá até vontade de comer só com os olhos. E para deixar tudo ainda mais bonito, vou finalizar com granulado. Mas é totalmente opcional. Tem muita gente que não gosta. Leve na geladeira de 2 a 3 horas. Até essa sobremesa ficar bem gelada. E se você já conhece essa receita, ou até mesmo já fez aí na sua casa, me conta aqui que eu quero saber. Chegou a melhor hora do vídeo. Bora experimentar essa delícia. É aquele tipo de sobremesa que não tem erro. Não tem quem não goste. Fica doce no ponto certo. E é linda de se ver. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aqui embaixo a minha nota de 0 a 10. A sua opinião é muito importante para nós. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau. 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 Tchau.